Olá! Depois de uma semana de tempo seco e frio no Rio Grande do Sul, a sexta-feira pode trazer a nebulosidade de volta ao estado. A mínima do sábado pode ficar entre 17 a 18 graus e as máximas não devem passar os 26. A umidade relativa do ar não passa de 92% e os ventos sopram fracos no estado. O céu deve ser encoberto, assim como no domingo, quando as mínimas fazem 19 graus e à tarde a máxima pode chegar aos 31 graus no Rio Grande do Sul. Tenham todos um ótimo fim de semana!